Clube Jundiaiense apresenta a Baile do Havaí 2013, no dia 26 de janeiro, a partir das 9 da noite, na sede de campo. A festa mais badalada da cidade espera por você num clima tropical, repleto de frutas e atrações. Venha conferir toda a energia do babado novo, com a nova vocalista Manny Antunes. Ingressos à venda na Secretaria do Clube. Baile do Havaí 2013, do Clube Jundiaiense. Mais informações pelo telefone 4582-3220.